Os feirantes do município de Rolim de Moura ganharão um novo espaço. As feiras do dia de quarta estarão em um novo ambiente. E isso promete melhorar o atendimento e solucionar uma situação que causa desconforto, o acesso dos moradores que moram nas ruas onde os comerciantes trabalham. A feira vai ganhar potencialidade econômica, vai aumentar a venda desses produtores e vai dar o sossego àquela comunidade que ali mora, para quem tem o seu comércio. Então vai tranquilizar tudo isso. Eu acho que ela, no seu lugar próprio, vai favorecer todo mundo. É que nem o centro, está de segunda-feira. Hoje, se ela ficar até 11 horas, não prejudica nenhum morador. E ela tem a sua vantagem que você não se esquenta a desacupar a pista. Porque aqui nós temos até 10 horas. Depois das 10 horas não é horário de feira mais. Pode ser complicado. Se acontecer um acidente, está fora dos regulamentos, fora das normas da feira. Eu acho que... Porque aqui nós já estamos acostumados, com 12 anos. Mas só que ali é pertinho também. E em seu espaço próprio. Eu creio que a vantagem é grande. Você pode chegar, por exemplo, mais cedo. Se quiser ir mais tarde embora, vai. Vai ter seu estacionamento. Não tem que negócio, você está preocupado. Onde eu vou para o meu carro? É nosso. Não é isso? Somos trabalhadores. É nosso. Ah, mas aqui a avenida, não é de vocês? É nosso. Mas é público. E ir para o local daquele ali, aí muda muito. Com certeza. É mais pé no chão, é mais firmeza. É mais ânimo. Tranquilo. De modo geral. Eu vejo assim. E é onde eu falei há poucos minutos para você. Que Rolim de Moura continua de braço aberto. Porque ele tem muito para oferecer. E tem muito trabalhador aqui. Eu já tiro de mim mais e mais amigo, amigo. 36 anos aqui. Batendo aqui. Não veio para sair, veio para ficar. Tchau, tchau.